Esta é a Semana do Meio Ambiente, por esse motivo a Prefeitura de Maringá, juntamente com a Secretaria de Educação, estão trazendo as crianças aqui no Parque do Ingá, para as crianças poderem ver como é que estão os andamentos das obras aqui no parque e a boa interação das crianças com o Verde, não é isso, Edith? É, na verdade nós estamos aproveitando a Semana do Meio Ambiente, porque nós já trabalhamos no currículo escolar o Meio Ambiente, as terceiras e quartas séries, nossa rede escolar. E ontem eu pedi para o prefeito, sabendo que ia abrir no domingo, falei, prefeito, nós programamos a Semana uma caminhada ecológica com as nossas crianças da rede, com algumas escolas, deixa eu entrar com as crianças do Parque do Ingá. E ele ficou pensando e ontem à noite ele me deu a resposta e a gente então, hoje pela manhã, ao invés de caminhar em torno do parque, que a gente fazia esse passeio ecológico, nós entramos, colocamos as crianças para o Mauro dar orientação, porque aqui tem muitas máquinas trabalhando, e eles aproveitaram o conhecimento aqui do parque, levam para a escola e com certeza também levaram uma grande e boa impressão do Parque do Ingá. Obrigado, Edith. Mostraram ali, as crianças estão chegando aqui, Edith? Mostraram ali, Alcio. A piazada, idade escolar, chegando agora aqui, movimento grande da imprensa, também dos trabalhadores aqui do parque, que estão na reforma, refazendo o parque, na verdade, a garotada com as professoras, fazendo então esse passeio ecológico, não no entorno do parque, mas dentro do parque. Professora, com certeza a visita aqui é importante para os seus alunos? Com certeza, ela agrega a intenção da educação e o meio ambiente, que eu acho que é fundamental para essa geração e as futuras gerações. O que você achou de passear no parque, aqui dentro do parque? Muito legal. Estou com saudade do parque? Já não. Não, estou. E passei aqui dentro, como é que foi? Bem legal. Viu muita coisa aí dentro? Vi.